Louvado seja o Senhor! Irmãos amados, vamos abrir a palavra, vai Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Que bênção, que bênção oculta essa noite. Louvado seja Deus! Que bênção esse cântico novo que Felipe e a Milena estão ensinando pra gente. Que ensina que a gente não é nada, que a gente depende do Senhor. Que bênção ver o Senhor dar um cântico pro Heracles num dia só, né? Que coisa maravilhosa. Meu irmão, se você tem talento, coloque à disposição de Cristo. Se você tem um dom, tem um talento, o Senhor está aqui. Que Deus use a sua palavra pra gerar vida em você e que você seja usado nas mãos de Deus. Esse cântico de Heracles é um estímulo pra mim. Pra colocar os talentos nas mãos de Jesus. Que você também coloque a sua vida e seus talentos nas mãos do Senhor. Mateus, capítulo de número 8. Quem encontrou, diga, achei. Então se coloque de pé, por favor. Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número... De número 18. Eu vou agora desligar meu celular. Ah, até dar uma palavrinha sobre isso antes de ler a Bíblia. Irmãos, eu participo de vários grupos da igreja. E eu considero uma falta de total noção. Que irmãos, fique mandando mensagens no WhatsApp na hora do culto no domingo. Então, em nome de Jesus. Se você faz parte do grupo, fala, irmão, está na hora do culto. Venha pro culto e não fique mandando mensagem não. Em nome de Jesus. Tá bom? Porque a gente, a prioridade é dia do Senhor. Nós temos que adorar o Senhor. Então, deixa eu desligar aqui, pra eu não ficar vendo meu celular tremer enquanto prego. Mateus, 18. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18 até o 22. Numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguiste-lhe para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Vamos ler mais uma vez, irmãos, esse texto, todo mundo com atenção, vamos lá, pra entrar na gente, vamos lá. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, seguiste-lhe para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Oremos a Deus uma vez mais. Pai, nós queremos honrar o teu nome. Oh, Deus, oh, Deus, nós queremos adorar e exaltar o nome do Senhor. Por causa da grande salvação, Pai, que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Pai, nós queremos confessar diante do Senhor a nossa fraqueza, oh, Deus, e a nossa total incapacidade de fazer algo no mundo espiritual, Deus, oh, Pai, sem depender do Senhor. Pai, eu quero dizer para o Senhor, sem o Senhor eu não consigo criar meus filhos no caminho correto. eu não consigo fazer que eles amem o culto, que eles amem cantar na igreja. Oh, Deus, oh, Pai, se o Senhor não estiver comigo, não tem jeito, Pai, não dá. E os irmãos daqui da igreja também não. Eu quero dizer para o Senhor que se o Senhor não edificar a casa, eu não consigo edificar. Se o Senhor não salvar muito o povo nesse lugar, Senhor, eu também não consigo salvar. Oh, Deus, se o Senhor não pastorear o Teu rebanho, nós da equipe pastoral não vamos conseguir fazer nada se o Senhor não fizer os corações sensíveis à Tua palavra. Então, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para confessar a nossa total limitação e bater no peito e dizer, ser propício, Senhor, a nós pecadores. Senhor, eu não estou aqui para fazer um mero discurso humano, para que pessoas digam à porta que belo discurso ouviram, não se trata disso não, Senhor. Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito abra os céus e desça aqui. Oh, Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor nos ensine nessa noite o que é ser discípulo de Jesus, o que é seguir a Jesus. Fala conosco, Deus. Exalta o nome do Senhor. Jesus, caminha no meio dos sete candeiros de ouro e toma conta da Tua noiva nessa noite. Fala poderosamente e anima os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Pode ser, Pai, irmão. Queridos irmãos e irmãs, eu não nasci na igreja, nasci no hospital. Mas desde o primeiro momento eu fui levado à igreja. E quando eu era menino me envolvi na UCP, fazia parte da diretoria da UCP, e com nove anos de idade eu preguei pela primeira vez na igreja, uma igreja mais ou menos do porte da nossa. E nós tínhamos ali um culto, uma atividade, uma peça de teatro, na qual eu fui o pregador e preguei uma pequena mensagem de dez minutos. E a partir daquele momento, todo mundo começou a dizer que eu ia ser pastor. E eu gostei da ideia. E pequenino eu gostava de evangelizar, dar Bíblia no colégio e tal, mas de repente, irmão, chegou à adolescência. E aí quando chega à adolescência, as coisas mudam. E todo mundo começou a dizer que eu ia ser pastor, e eu já não gostava mais. E todo mundo dizia que eu ia para o seminário, e eu não queria ir para o seminário. Eu queria namorar, eu queria prestar um concurso em Brasília e ganhar dinheiro. Então, quando todo mundo, você vai para o seminário, eu falei, eu vou embora da minha cidade. Minha tia me chamou para morar aqui. Eu corri da minha cidade, de Paracatu, para vir para Brasília, para não ser pastor. Foi uma das minhas grandes razões. Eu falei, lá em Brasília, Deus não vai me achar. Lá ele não consegue me encontrar. E chegando aqui, amados irmãos, eu toquei numa banda com os meus primos, fiquei meio aquele Raimundo um tempo, e depois o senhor me trouxe de volta para ele, mas eu falei, eu não vou ser pastor, eu tinha todo o projeto da vida na mão. Até que um dia, amados irmãos, eu voltei à igreja minha de origem, e havia uma conferência no meio da semana, havia um pastor missionário em Portugal que ia pregar, e eu sentei no último banco, dono e senhor da minha vida, dizendo, eu vou fazer isso, vou prestar um concurso, vou estudar, vou abençoar minha família, vou fazer... Tinha todo o plano, todo o projeto pronto, e sentei no último banco da igreja. E, de repente, aquele irmão missionário em Portugal, presbiteriano, pastor, abriu a Bíblia e pregou no texto da grande comissão. Enquanto ele pregava, o meu peito ardia, amados irmãos, ardia, ardia de maneira graciosa. E ele fez um apelo, e eu senti a vontade de ir à frente, eu falei, mas eu não vou à frente, eu já recebi a Cristo Jesus. E ele chamou para ir à frente, e veio à frente, então, quem queria receber a Cristo Jesus? Eu falei, ufa, eu estava enganado, eu não tinha que ir à frente. Mas, de repente, então, ele vira e faz assim, agora, meu irmão, você que é filho da igreja, cresceu na igreja, tem ouvido a palavra, e tem tentado fugir do caminho do Senhor, e tem flertado com o mundo, e Deus tem te chamado para o ministério, mas você está correndo, eu quero dizer que eu quero orar por você, Deus está te chamando aqui à frente, eu agarrei no banco, eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Mas, quando eu me dei conta, irmão, depois de alguns minutos, eu estava ali junto com outros irmãos, que são missionários, e pastores, chorando na presença do Senhor, e terminei aquele culto, eu falei para o meu pastor, que eu queria ir para o seminário, ele falou, termina os seus estudos, daqui a dois anos, nós te mandamos para o seminário. E ali, amados irmãos, eu comecei a aprender, que quando a gente segue a Jesus, a gente não domina mais a nossa vida, é Ele quem domina o nosso viver, é Ele que conduz todo o nosso ser. E ao olhar para esse texto nessa noite, o Senhor Jesus, num texto belíssimo, chama os discípulos a seguirem-no cada dia, mais e mais, e nessa noite, Ele vai falar conosco, vai nos mostrar, alguns compromissos de quem segue a Cristo, compromissos de quem segue a Cristo. O primeiro deles é submissão. O primeiro compromisso de quem segue a Cristo é submissão. Submissão. Versículo de número 18, venha comigo, vamos lá, todos com uma só voz. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor, todos irmãos, todos, eu não estou ouvindo todos, vou começar de novo. 1, 2, 3, vamos lá. Vendo Jesus, ordenou que passassem para outra margem. Leiam comigo 23 também. Vamos lá. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Primeiro compromisso de quem segue a Cristo, amados irmãos, é submissão. Nesse dia em que Jesus realiza tal obra, amados irmãos, é um dos grandes dias do ministério do Senhor. Ele desce do monte, onde prega um dos maiores sermões da história, provavelmente no prazo entre 15 a 20 minutos, foi aquela mensagem de Jesus. E ao descer dali então, Jesus cura um leproso que se aproxima dele, diz, Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus toca nele, diz, Eu quero, fica limpo. Logo em seguida, Jesus vai entrando em Cafarnaum, e tem o servo de um centurião que está enfermo, quase à morte, e aí então, Jesus quer ir curá-lo, e o centurião manda dizer que não é digno de que Jesus entre em sua casa, e que Jesus mandasse uma palavra, e o rapaz seria curado. E Jesus mandou, e disse que não tinha fé em Israel como essa, e o rapaz foi curado. Logo em seguida, Jesus vai para a casa de Pedro, imagina a mente de Pedro, irmão. Pedro andando com Jesus por todo lado, como um peregrino, e falou assim, Hoje eu vou lá em casa, graças a Deus, vou ver minha mulher, meus meninos, que coisa boa. E a sogra de Pedro morava lá, e quando Jesus chegou ali, a sogra de Pedro estava acamada, e Jesus a toma pela mão, ela estava com febre, e a febre a deixou, e de repente, então, ela se levanta e começa a servir ao Senhor. E quando a turma dos apóstolos menos espera, irmãos, há uma multidão na porta da casa de Pedro, imagine comigo. E Jesus, então, olhava para os endemoniados, falava a palavra dos senhores, os mandavam sair, e eles gritavam e saíam, e viu enfermos, Jesus tocava neles, eles eram curados, e de repente, os coxos começaram a andar, os cegos tiveram seus olhos abertos, os surdos começaram a ouvir, e irmãos, há um grande avivamento, e eu talvez, imagino, o texto não fala, a alegria do coração de Pedro, na porta da casa de Pedro, talvez um tempo sem ver sua esposa, sua sogra, os meninos, e de repente, Jesus está ali, e há um grande avivamento naquele lugar, e ele pensa que eles poderiam ficar ali para sempre. e de repente, Jesus vendo muita gente ao seu redor, Jesus vendo a pressão, a angústia, todo mundo naquele frenesio, Jesus falou, vou parar com esse negócio, gente, prepara o barco, nós vamos para o outro lado. Como é que será que ficou o coração de Pedro naquele dia? Prepara o barco, ele viu muita gente ao seu redor, e falou, gente, prepara o barco, nós vamos atravessar para o outro lado. Depois de um dia, de um grande morrer, Jesus para tudo, e vai para o outro lado, e o 23 que nós lemos, diz que os discípulos entraram no barco e o seguiam. Com esse texto, eu aprendo o seguinte, que quem segue a Jesus, tem que ser submisso a Jesus. Não faz a sua vontade, não trabalha do seu jeito, não segue o seu projeto, não domina a sua agenda. Quando você menos espera, o Senhor vem, e muda as velas, e diz, agora nós vamos para o outro lado, e você se submete, porque quem segue é Jesus, tem que aprender a se submeter ao Senhor Jesus. Irmãos, um texto que me impressiona muito, é o texto do ministério de Filipe. Filipe está em Samaria, irmãos, e Filipe está pregando para grandes multidões, muita gente, mágicos, estão se convertendo, endemoniados, estão sendo libertos, há centenas de conversões, há um grande avivamento, e os apóstolos vão ali e participam daquele mover, daquela obra gloriosa, e de repente, em Atos capítulo 8, aparece um anjo e vira para o Filipe, larga tudo aí, vai para a Gaza, vai para o deserto, no caminho de Jerusalém para a Gaza. Se fosse você, sai para lá, seu anjo doido, eu nem acredito em anjos, na verdade, está tudo bem aqui, eu estou sendo usado aqui, está sendo algo maravilhoso, como é que eu vou sair desse lugar? Mas Filipe não questiona, irmãos, ele sai lá do norte de Israel, de Samaria, e desce para o sul, para o deserto, que fica entre Jerusalém e Gaza, no caminho dos filisteus, e ele vai andando ali, e eu não sei se ele ia cantando ali, preciso de ti, dependo de ti, eu não sei se ele ia louvando a Deus, dando glórias ao Senhor, e de repente, ele está ali sozinho, larga o avivamento, e vai para o deserto, que loucura, ficar sozinho, e de repente, então, passa uma carruagem, no caminho que ele estava, e aquela carruagem, está nela o ministro da fazenda, de Candace, a rainha da Etiópia, ele conhecia, a história dos judeus, veio adorar em Jerusalém, e aí ele está andando no seu carro, o pessoal conduzindo a carruagem, e Filipe se aproxima do carro, e o ouve lendo Isaías 53, que diz que Jesus, como ovelha muda, perante os seus tosquiadores, não abriu a boca, e ele se aproxima do carro, Filipe, e diz ao Etíope, você entende o que você lê? E aí ele diz, como é que eu posso entender, se ninguém não me explicar? E ele falou, só ver aqui no carro, e Filipe entrou, amado irmão, e pregou para o Eunuco, dizendo, que só Jesus, é o único mediador, entre Deus e os homens, que aquele que foi moído, como uma ovelha muda, era o Senhor Jesus, que morreu na cruz, para pagar os pecados, do seu povo, amados irmãos e irmãs, e naquele momento, então, o Eunuco se converte, eles passam no lugar, onde a água, naquela época, Diaco não podia batizar, e aí, então, Filipe foi, batizou aquele rapaz ali, e ele foi para a Etiópia, levou o evangelho para a sua nação, com o coração cheio de alegria, e quando Filipe está ali com ele, a Bíblia diz que, de repente, BUM, Filipe desaparece, e apareceu em Azoto, ele foi arrebatado, certo? Azoto já na região, mais para o lado do mar Mediterrâneo, e aí, ele para ali em Azoto, e vai passando por várias cidades, irmãos, e em todo lugar, onde ele vai pregando, ele vai pregando o evangelho, e vai para a Cesareia, onde ele fixa a residência, e décadas depois, Paulo, antes de ser preso em Jerusalém, passa em Cesareia, na casa de Filipe, porque Filipe, amados irmãos, entendeu, que a vida que ele tinha, não era dele, que ele tinha que submeter-se, ao Senhor Jesus, eu quero perguntar para você, nessa noite, quem tem as rédeas da tua vida, em suas mãos, é você? Quem está no controle da sua vida, é você? Você já se perguntou, por que tudo tem nada errado? Você já se perguntou, por que as coisas não aconteceram, do jeito que você queria? Por que aquele concurso ainda não chegou? Por que você ainda não alcançou, o sonho da casa própria? Por que você, rapaz, que se preparou, estudou, prestou concurso, tem tudo na vida, e queria encontrar uma boa esposa, mas não conseguiu encontrar? Abre o olho, tem um monte de moça solteira na igreja, hein? Fique esperto em nome de Jesus, aleluia, mães, vamos dar glória a Deus aí, mas se você, minha jovem, orou a Deus, sonhou com o esposo, e de repente o senhor não respondeu, e vieram os 20, os 25, os 30, os 35, e você está aí, triste. Por que será que acontece esse tipo de coisa? Muitas vezes, irmãos, nós temos que colocar os nossos sonhos aos pés do senhor, e submetermos-nos ao senhor. Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, de repente você está com um grande plano, um grande projeto na vida, e vem uma enfermidade, e aquela enfermidade te atrapalha, e você tem duas opções, ou você se rebela, ou se revolta contra Deus, ou você se submete, se humilha, e diz, Senhor, me ajude a entender a tua vontade, ela é melhor para mim, ela é boa, perfeita e agradável, eu quero te obedecer. Submissão, irmão, você está submisso ao grande senhor que domina na sua vida, se Jesus mandar entrar no banco, você vai, ou você vai questionar? Primeiro compromisso, de quem segue a Cristo, é submissão. Segundo compromisso, de quem segue a Cristo, é que renuncia, renuncia. Versículos de número 19, até o versículo de número 20, versículos 19 e 20, vamos ler o 19, eu leio o 19, e vocês o 20. então aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguitei para onde quer que fores. Irmãos, ali estava um rapaz pintado para ser líder da igreja. Irmãos, é muito difícil você formar alguém para ser líder da igreja, e esse rapaz aqui é um escriba, o escriba irmão, é um tonto conhecedor da língua hebraica, do aramaico e da palavra de Deus. É alguém que foi para o seminário, estudou exegese, estudou teologia, é um intérprete, é um professor da lei, é alguém que ajudaria muito a equipe ministerial de Jesus, ele está cheio de pé rapado do lado dele, uns camaradas iletrados que não sabem de nada, e aqui está um rapaz que naquele momento de apoteose e glória do ministério de Jesus, ele empolga e diz, mestre, seguitei a onde quer que fores. Qualquer pastor diria, vem aqui meu filho, você vai ser meu auxiliar, você vai pregar depois de mim. Mas Jesus olha para ele, irmãos, e sabe que aquela profissão de fé é fruto de emoção e não é verdade, ele fala assim, meu filho, o negócio é o seguinte, a raposa mora lá no buraquinho, o João de Barro mora lá no ninhozinho dele, mas eu não tenho casa própria, eu não tenho nem travesseiro. Irmãos, e de repente o texto nos fala que o escriba se cala, você não ouve mais falar do escriba, e ele não segue a Jesus, porque para seguir a Jesus, amados irmãos, nós temos que renunciar, renunciar a nossa própria glória, renunciar o domínio da nossa própria vida, renunciar muitas vezes a nossa vontade humana, renunciar o nosso projeto pessoal, para caminhar com o Senhor Jesus, nós temos que abrir mão do controle da nossa vida, e temos que renunciar tudo aquilo que nos atrapalha, que apaga o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e que nos impede de ser uma bênção nas mãos de Jesus, aquele rapaz era um preguiçoso, que queria sombra e água fresca, ele queria boa vida, e quando Jesus falou para ele, a coisa é apertada, meu filho, ele ó, caladinho, que nem o jovem rico, o expedito leu, saiu triste, caladinho, não falou nada, renúncia, renúncia, irmão, não dá para seguir a Cristo, sem renunciar o amor por este mundo, não dá para seguir a Cristo, sem renunciar as coisas desta vida, eu me lembro naquele dia, imagine comigo o senhor na praia, e lá está Pedro jogando a sua rede, junto com André, seu irmão, e o senhor passa e diz a ele, venha após mim, e eu vou fazer de ti pescador de homens, e ele larga as redes, e a sua empresa, e a sua profissão, mais adiante, ele vê ali, Tiago e João, remendando as redes de pesca, com seu pai Zebedeu, e ele diz a ele, sigam-me, e eles falam, papai, valeu, até mais, acabou a nossa empresa, agora a gente não trabalha mais para o senhor, e seguem a Jesus, e renunciam a tudo quanto tem, e aqueles homens, irmãos, que eram pessoas iletradas, pessoas que, consideradas páreas da sociedade, preste atenção, eles viviam na Galileia, Galileia é o lugar mais desprezado de Israel, e era um dos lugares mais desprezados do Império Romano, aqueles homens não tinham a mínima possibilidade, de surgir no cenário social, eles não seriam destacados teólogos em Jerusalém, eles não seriam membros do Sinédrio, eles não ocupariam um lugar de destaque do Império Romano, eles passariam toda a história no anonimato, mas de repente Jesus diz a ele, larguem tudo o que vocês têm, e eles entram para a história, amados irmãos, sendo mais conhecidos, do que qualquer outro personagem da história da humanidade, Deus nos coloca em evidência, e hoje nós temos palavras escritas por eles, na palavra de Deus, porque eles abriram mão do que tinham, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, meu irmão, o que te impede de seguir a Jesus? É o seu amor ao dinheiro? Você fala, pastor, eu estou construindo um grande império nesse mundo, eu não posso renunciar às minhas riquezas, o que te impede de seguir a Jesus é a promiscuidade, você quer se deleitar no pecado, nos prazeres deste mundo, preste atenção, não dá para seguir a Jesus, sem renunciar a tudo que você tem, o que te impede de seguir a Jesus? São falsas doutrinas com as quais você foi enredado e você está apegado àquelas mentiras e coisas contrárias à palavra de Deus e está adorando essas coisas mais do que a Jesus. Não dá para seguir a Jesus sem renunciar às tuas paixões pessoais, sem renunciar aos teus pecados, sem renunciar tudo aquilo que te impede de ser uma bênção nas mãos de Deus e de Cristo Jesus. Você está disposto, irmão, a negar-se a si mesmo, a negar o pecado, a negar o teu controle na tua própria vida para ser de fato um discípulo de Cristo Jesus? Irmão, se você é discípulo, você tem que estar disposto a morrer para si todos os dias. Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo e agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus não vai dividir o lugar dele com você na tua vida. Então, se você quer seguir a Jesus, está na hora de renunciar, irmão. Controle as paixões, os projetos pessoais e estar disposto, se necessário for, a doar a vida inteira por amor do seu Senhor. Segundo compromisso de quem segue a Jesus é renúncia. Você está disposto a seguir a Jesus? Mas, em último lugar, nesta noite, nosso texto nos apresenta um outro compromisso de quem segue a Jesus. Você vai falar, eita, pastor, o senhor voltou de São Paulo com a corda toda, né? É isso mesmo. Deus está me mandando pregar, vou pregar. Primeiro compromisso que a gente viu aqui, qual foi? Você se lembra? Isso aí, grande Davi. Tem que pregar lá em casa depois, né? Se não der coragem, já era. Segundo compromisso, qual é? Renuncie. Mas, o terceiro compromisso de quem segue a Cristo, irmãos, o texto da palavra nos diz, nesta noite, que é prioridade. Prioridade. Primeiro, submissão. Segundo, renúncia. Terceiro, prioridade. Diga aí comigo, prioridade. Prioridade. Vamos lá, prioridade. Fala, Deus, eu preciso fazer de ti a minha prioridade. Me ajuda. Em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 21 e 22. Vocês vão ler pra mim. Eu vou ler uma vez, vocês leem a segunda vez. E outro dos discípulos lhe diz, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus. Segue-me e deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Vocês. O Senhor, o Senhor dos discípulos lhe diz, Senhor, é reino de mim, que eu quero sepultar meu pai. Ele foi, porém, Jesus. Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. O Senhor Jesus parece muito duro aqui, não é verdade, meu presidente? Quem de nós aqui, se não fosse no enterro do próprio pai, ia ser reconhecido, cumprimentado e justificado na igreja? Fala sério. Fala comigo. Eu aqui me dedico, como vocês, a igreja, não tenho nem tempo de ficar muito tempo na minha família, mas se o meu pai morrer, ele fala assim, não, eu não pude no enterro do meu pai, não, porque eu tinha que pregar no culto. O que vocês iam fazer? Pastor, o Senhor está doido, o Senhor trocou as prioridades, não tem condição. Todo bom filho vai no enterro do seu pai, não é verdade? E ali chega aquele rapaz e diz assim, e o texto diz que ele é discípulo, irmão. Senhor, deixa eu sepultar papai primeiro. O que a gente não sabe, os comentaristas bíblicos não sabem dizer, é o seguinte, se o pai dele tinha acabado de morrer, e aí ele tinha que sepultar o pai dele, ou se ele queria ficar ali, o pai dele já era bem velhinho, assim, já estava bem ceminho, já estava quase em ano, né? Ele diz, Senhor, falta pouco para papai morrer, deixa eu ficar aqui, não é verdade? E aí, ninguém sabe dizer o que é. Mas Jesus vira para ele e fala assim, para mostrar a prioridade, deixa os mortos, os sepultar, os seus próprios mortos, tu porém, vem e segue-me. Jesus, amados irmãos, é incisivo e duro no texto, mas ele quer mostrar, não só para aquele homem, mas para todos aqueles que já leram e lerão o evangelho na história da humanidade, que a nossa lealdade com Jesus não pode ser dividida com ninguém, com ninguém. Em Lucas 14, 25, 26, grandes multidões o seguiram, e aí então, aquela multidão está feliz, porque Jesus cura, e Jesus prega como ninguém, irmão. Imagine Jesus pregando, Jesus prega, e as pessoas dizem, nunca ninguém pregou como esse homem, os soldados vão prendê-lo, e não conseguem prendê-lo, o tamanho do poder da sua pregação. Jesus está pregando, e as multidões falam, os escribas nunca falaram com tanta autoridade. Ouvir Jesus é a coisa mais espetacular que tem, irmão, ainda mais quando ele alimenta a multidão e cuida todo mundo, e ali estão as grandes multidões, que só querem estar com ele. E de repente, então, ele diz assim, se alguém quer vir após mim, e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seu irmão, a sua irmã, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E a palavra aborrece é muito forte no grego. Jesus está dizendo o seguinte, o que Jesus quer? Ele quer que agora você odeie seu pai e sua mãe? Não. Se ele mandar amar pai e mãe, em outro lugar. Ele quer que o marido não morra pela esposa? Não. Ele manda você dar a vida por ela, e você, esposa, manda você respeitar seu marido. Ele quer que você abandone seus filhos? Não. Ele manda você criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, e ele quer que os filhos respeitem os pais. Mas, ele está dizendo, ó irmão, que quando comparado o nosso amor pelo Senhor com o nosso amor até pelos nossos familiares e pela nossa própria vida, a distância do amor que eu tenho para com o Senhor, para com os meus, é a mesma distância do amor para o ódio. Eu tenho que amar o Senhor tanto, 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 infinitamente mais, mais do que minha esposa, mais do que meus filhos, mais do que meus pais, mais do que os meus familiares. O Senhor tem que ser a prioridade da minha vida, e ele não abre mão disso. Irmão, eu quero lhe perguntar, o Senhor é a prioridade da sua vida? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Jesus é o maior amor da sua vida? Ele é a prioridade do seu coração? Quem é o maior amor da sua vida, meu irmão? Eu já contei para alguns aqui, os que mais são antigos da igreja, sabem disso, nós perdemos o primeiro filho lá em Santiago. E foi um grande sofrimento para nós. E quando Davi nasceu, eu fiquei simplesmente enlouquecido. E eu dizia, eu sou pai de um homem, meu primeiro filho foi um homem, e hoje eu sou pai de uma linda menina que está dormindo ali no banco, certo? E está vindo outra, mas eu dizia, eu sou pai de um rapaz. E a mãe dele chegou quebrada, em casa à noite, depois do parto, não tinha parente nenhum, porque ele nasceu antes do prazo, e de repente, então, a gente volta para casa, e aquele menino chora a noite inteira, e eu olho para ele e falo, meu filho, eu te amo demais, apaixonado, louco com o menino, irmão. E de repente, ele gritava, esguelava, uau, 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 o chile frio à noite, a mãe dormindo, e tinha que dar leite cada certo tempo, e a gente marinheiro de primeira viagem, e aquela crise, e eu prego ali, e prego para ele, quando Davi mata Golias, certo? E falo, você vai ser o vencedor de gigantes, e aquele momento de grande emoção, eu apaixonado pelo rapazinho, de repente, eu falo, filho, eu te amo demais, mas eu quero dizer para você, que eu amo Jesus mais do que você, do seu próprio bem, e hoje eu posso olhar para ele e dizer, filho, eu te amo demais, te amo mais do que esse mundo inteiro, eu quero dizer para você, que eu amo Jesus muito mais do que eu te amo, e você tem que amar Jesus muito mais do que você me ama, sabia disso? Porque nunca ninguém te amou como ele, ele deu a vida na cruz para te salvar, ame o Senhor Jesus, ame o Senhor Jesus, faça dele, a prioridade da sua vida, ame o Senhor Jesus, de todo o seu coração, nunca se esqueça disso, nunca ninguém te amou, como o Senhor Jesus, quem é a prioridade da sua vida? você ama Jesus mesmo, meu irmão, você lê a sua Bíblia para ouvir o Senhor falar com você, algum tempo no seu dia para ler a sua Bíblia, meu irmão, meu irmão, você fala com o Senhor, você fala sério, você ora ao Senhor, você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, você é um teórico da fé, você só crê num corpo de verdades, mas elas não fazem diferença nenhuma na sua vida, você conhece o Senhor, você tem prazer de separar tempo, Senhor, eu quero te ouvir falar, e senta no quarto, e canta para o Senhor, e diz para o Senhor que o ama, diz, o Senhor precisa de ti, eu dependo de ti, e abre a Bíblia, e ouve o Senhor falar com você, Jesus é a prioridade da sua vida, se você é de Jesus, preste atenção, meu irmão, Deus vai fazer que Jesus seja a prioridade da sua vida, de um jeito ou de outro, ou vai ser através de uma graça chamada enfermidade, ou vai ser através de uma bênção chamada crise financeira, ou vai ser através do presente da frustração em um relacionamento, ou da traição de algum amigo, ou vai ser até muitas vezes por um desânimo e falta de esperança na vida tremenda, para que você entenda que sem Cristo Jesus você não segue adiante, eu quero lhe perguntar nesta noite em nome de Jesus, você tem andado e seguido esses compromissos de quem segue Jesus? Você está submisso ao Senhor Jesus? Você tem renunciado tudo quanto tem por causa do Senhor Jesus? Ele é o maior amor da sua vida? Para seguir a Jesus, você tem que ser discípulo de Jesus, abra mão do controle nesta noite, em nome de Jesus, diga Senhor eu me submeto, domina a minha vida, renuncie tudo aquilo que te atrapalha de seguir a Jesus Cristo, peça perdão ao Senhor por todos os ídolos que você tem colocado no lugar dele, porque tudo aquilo que você coloca no lugar dele é ídolo, seja filho, seja trabalho, seja mulher, seja amigo, seja projeto, tira o ídolo do centro e diga Senhor domina a minha vida, porque nunca ninguém te amou como Jesus o Salvador e deu sua vida na cruz por amor de você. você quer seguir a Jesus Cristo? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça, de cada um de nós, verdadeiros seguidores de Jesus. vamos orar a Deus? vamos orar a Deus?